Olá, meus amigos! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, é aquele vídeo que vocês amam ver por aqui, que é vídeos de compras do mês. Gente, gravei, tá? No supermercado. Não consegui fazer a introdução indo para o supermercado. E, gente, gravei tudinho para vocês, tá? Gravei lá no supermercado, gravei aqui em casa, a hora que a gente chegou com as compras. E espero que vocês gostem muito de acompanhar esse vídeo. Vou mostrar para vocês valores, tá? Todos os valores que a gente pagou, né? Nas mercadorias. Gente do céu! E é de assustar, né? Cada dia que a gente vai no supermercado, tá um preço, tá subindo cada dia mais. E tá assustador, né, gente? Meu Deus do céu! Mas antes de começar esse vídeo, lindonas, eu quero indicar para vocês aqui hoje um canal maravilhoso, que é de uma pessoa super incrível, tá? Que eu conheci há pouquíssimo tempo, mas eu já me apaixonei por ela. Um amor de pessoa. Já maratonei todos os vídeos do canal dela, gente. E quero indicar aqui para vocês irem lá conhecer. É da Tiara, tá, gente? Ela é uma lindona. Ela é brasileira e tá morando em Londres, gente. Ela tem uma princesinha chamada Sara. Ela é casada e mostra a sua rotina por lá. Sei que muitas de vocês têm curiosidade, né, gente? Em saber como é morar fora do Brasil. Ela mostra toda a sua rotina por lá. Ela mostra, né, gente, o seu dia a dia, passeios, compras. São vlogs muito gostosos de acompanhar. E, gente, ela traz muito conteúdo. Eu queria pedir para vocês, com muito carinho, para vocês irem lá conhecer, tá, o cantinho dela. Conhecer a Tiara. Deixar lá nos comentários dela, gente, aquele hashtag. Vim pela Maiara Cândido, que eu vou ficar muito feliz. E ela também, tá? Se inscrevam por lá, gente. Não custa nada. E eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo que a Tiara traz lá no canal dela, tá bom? O link dela vai estar na descrição do vídeo. Aí, assim que terminar meu vídeo aqui, né, gente, de compras do mês, vocês correm lá para maratonar os vídeos da Tiara, tá? Ela também, gente, mostra como é o supermercado de lá. Ela mostra... Esses dias ela também gravou um vídeo super legal mostrando os enfeites de Natal. É muito conteúdo bacana, gente. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Ela é uma pessoa incrível, amor de pessoa. E eu tenho certeza que só faltava vocês para ir lá no cantinho dela para conhecer, tá bom, gente? Então, aguardo todas vocês por lá. Então, bora para esse vídeo? Vem comigo! Ai, gente, que amorzinho o girassol. Ai, que... Olha aqui, amor! Coisa mais linda! Com olhinho! Ai, que lindo! Acho que é para o dia dos professores. Ai, vou comprar um passofi... Passofi com a Maria da Passa Professora. Ai, que lindo! Ai, que amor, gente! Gente, esse supermercado é muito top. Eu gosto de fazer compra aqui, mas faz bastante tempo que eu não faço. Olha só, tudo fresquinho. Aqui tem muita flor. A gente é apaixonada em flor. Eu amo, gente. Acho muito linda. Olha só que linda a espirma inteira. Que gracinha. É muito fofinho. Tem muita coisa. Eu já comprei, já. Várias plantinhas aqui. Olha, gente. Cove flor, brócolis. R$ 6,79. R$ 6,79. Mas eu acho que eu vou levar o pacotinho até a Selga. Nossa, é uma delícia. Quem gosta aí, gente? Muito bom. Tem alface também. Tem bastante variedade. Aqui também. Tem bastante. Tem, tá, meu amor? Alface? Tem um alívio só, mas tem um pouco. Tem um pouco. Vou mostrar o marido aí no vídeo, gente. Mas, gente do céu. Acho que por isso que eu tava enrolando pra vir no mercado, viu? Porque os preços, assim, mudou, assim, muito. Olha o preço da pitaia. A minha mãe fez uma plantação, gente, lá na fazenda de pitaia. Olha o preço. Mãe, R$ 21,00 dá pra você vender as suas pitaias. Meu Deus. Que caro, gente. Que caro mesmo. Só que eu vou pegar, acho que só alho e cebola. E depois o restante eu compro lá na minha cidade, na Quitanda mesmo. E depois eu vou pegar, acho que não é muito bom. E depois eu vou pegar, acho que não é muito bom. Tchau, tchau. Gente, peguei aqui o pão de queijo. Esse daqui parece um pouquinho menor. O pacote de 1kg tá R$19,98. Vou levar um pacotinho desse. Olha só, lasanha na promoção. Mas eu não gosto muito assim não, gente. Não sou fã de lasanha assim. Eu gosto mais de fazer. Faz tempo que eu não faço, meu amor. Eu quero fazer essa semana panqueca. Hum, delícia, né? Pra fazer panqueca. Vou gravar pra vocês. Se Deus quiser. Vamos pegar a margarina, requeijão. Vamos ver aqui, gente, o que tá compensando. R$6,98 tá na oferta. Catupiry, R$8,95. Posto de calda, R$16,00 grande. E agora? Vou levar um desse daqui da Vigoro. Vou levar o pequenininho mesmo. A gente não tá fazendo muita coisa, né? Faz esse daqui, ó. R$6,98. Eu tô confiando que tá R$3,95, ó. Grande, ó. Ah, vou levar uma dessa daqui, gente, ó. R$11,98. Não vou levar dessa daqui, ó. Tablete, porque daí eu coloco lá na minha manteigueira. Aí fica uma meleca. Então vou levar assim, ó. De potinho dessa vez. Porque a Sofia tem que comer manteiga, gente. Todo mundo, né, deveria comer manteiga. Mas eu gosto de margarina. Mas a Sossô, ela tem que comer com manteiguinha. Pão de queijo. Eu mostrei pra vocês lá. Mas tem pão de queijo aqui também. E olha só que interessante, gente. Esse pão de queijo aqui, ó. Ele é formato de Uffles. É uma delícia o Uffles, né? Agora, como pão de queijo, eu nunca comprei. Eu vou comprar um. Vamos ver quanto tá, ó. R$9,90. Eu vou levar um pra experimentar. E a Sofia e a Maria Clara estão apaixonadas em pão de queijo. Eu vou levar pra elas experimentar. Pelo menos come um, né? A Sofia gosta que eu asso 3, 4 pão de queijo pra ela. Vou levar um desse daqui. Vamos ver se é legal. Olha só, gente, que bonitinho. Esses pãozinhos aqui, ó. Eu adoro essa marca. Coisas dessa marca aqui, ó. Olha que bonitinho. Vem prontinho. Você só tira ele do congelador. Daí você deixa ele descansando. E assa. Fica um pãozinho. Pãozinho d'água. Legal, né? Olha só. Tem dadinhos de tapioca aqui, ó. Gente, é uma delícia esse dadinho de tapioca. Quem gosta aí? É uma delícia. Olha, gente. Cada pão bonito, gourmet, lindo. Pra fazer um lanche, perfeito. Olha, gente. Quem gosta de steak aí? Quando eu morava no Paraná, a gente comprava steak de mistura. Era 99 centavos. A gente enchia o carrinho de steak. A gente ia lá no... Como chamavam os mercados, amor? No Hiper? No Max Atacado. No Hiper, né? No Hiper também. A gente... Nossa. A gente fazia festa com steak. E não tinha tempo ruim, gente. Não precisava de carne, não. A gente comia mesmo steak. Era muito bom. Vamos pegar uma batata dessa bem Brasil. Está R$19,95. Um quilo e meio. Vou levar dessa, gente. Eu acho que deve ser boa. Tem essa daqui também, ó. Dois quilos da Uni. Só que vem dois quilos, né? Eu acho que compensa mais. Vou trocar. Vou levar um pacote dessa daqui, ó. E agora? Ô dúvida cruel. Vou levar essa daqui. Que é dois quilos. Olha isso, gente. Será que vai caber todas as nossas coisas aqui nesse carrinho? Eu estou achando que não. Minha bolsa vai ficar ali, ó. Escondida. Gente, acabei de mostrar lá nos stories que eu sou apaixonada por panetone. Eu gosto de chocotone também, mas panetone é o meu favorito. E olha só esses daqui. Que delícia. Pena que não é assim, né, gente? Igualzinho como está na caixa, né? Claro que não é. É mais sequinho, né? Mas a gente come pelos olhos, né? E é maravilhoso. Eu gosto de chocotone. Mas eu prefiro as frutinhas. Tem muita gente que não gosta dessas frutinhas aqui, ó. Mas eu, eu gosto. Mas está caro, gente. R$24,00 a unidade. E esse aqui, ó, está R$30,00 a unidade. R$27,90 se for levar acima de seis. E tem queijinho aqui pro lado de cá. Mas queijo, gente, anda muito caro. E eu tenho dó de gastar o meu dinheiro, né? Não vou gastar todo o meu dinheiro em queijo. Mas eu amo. Olha isso, gente. R$40,00. Gente, vou pegar a farinha aqui. R$5,69 a Venturelli. E essa daqui, R$3,87. Mas eu não sei qual é melhor. R$6,75, Anitta. R$5,79. Ah, vou levar essa daqui mesmo. Vou levar um pacotinho. Agora açúcar. R$3,98. R$8,98. A mesma coisa que você mora no real. Pateco. R$3,75. R$3,45. R$3,69. R$3,25. Vou levar dois pacotinhos. Porque eu, ultimamente, acabo esquecendo. E acaba em casa. Então vamos. Agora, cheguei aqui no óleo. R$7,49. R$7,87. O liso eu não gosto muito não, gente. Da última vez que eu comprei, estava espumando. Vou levar esse Vila Velha, que está R$7,49. Vou levar dois. Duas unidades. Vou pegar aqui também, gente, um caldo. Caldo de carne e de galinha. Eu não lembro qual eu tenho em casa. Eu sei que eu tenho um. Mas como uso pouco, vou levar desse daqui, ó. Pequenininho. R$1,49 cada um. Eu não uso tanto. Então é só pra ter mesmo. Na hora, né, de cozinhar, às vezes, acaba esquecendo. Então, promoção da Real, umas R$9,79. Essa mesmo que eu vou levar. Estava procurando, mas estava achando caro. Então eu vou levar essa daqui. Gente, estava aqui no meio do mercado. Encontrei duas inscritinhas lindas. A Priscila e a Lorena. Um beijo, lindonas. E elas estavam com muita vergonha de chegar, né, pra conversar. Mas que linda, gente. Elas assistem o vídeo. Então, um beijo, Lorena. E um beijo também, Priscila, viu? Estou aqui gravando pra vocês. Muito carinho. Gente, que luta vir no supermercado, né? Está tudo tão caro que não dá vontade de comprar quase nada. Está muito difícil, né, gente? Mas é isso aí. Vou pegar um Yakult, que eu gosto de tomar Yakult. Ai, o marido gosta desse daqui também. Então vou levar um desse daqui. O daqui, mano. Agora eu vou escolher o Danoninho pra Sof, gente. Ela toma medicamento com o Danone. Então a gente vai escolher um de garrafinha e um de bandejinha também. Mas vamos ver aqui. Vou levar um desse daqui, ó. Da Danone, de R$14,65. Oi. Tá barato, ó. O qual? Vou levar esse daqui também. Gente, vou trocar o Danone. Esse da Vigor também é gostoso. E está 12 e alguma coisa. Ah, e agora? Não. Não vou trocar não, porque ele lá é mais grosso. É eu. Ai, me deu fome. Me deu fome, gente. Que delícia. Olha. É bem gostoso. A gente vai pegar pão agora. Tem bolo. Olha só cada bolo gostoso, gente. Ah, e tem esses bolos aqui também, ó. Que gostosinho. Hum, pra tomar café da manhã. Prontinho. Olha, gente. Que lindo. Olha esse daqui. Vermelho. Red Velvet. Muito lindo. Mas a gente faz, né? Ai, que delicinha. Mini goiabinha. Vou levar pras meninas. Esse daqui também, ó. É de goiabinha. Ai, vou levar um de cada. Pra elas. Elas gostam. Hum. Vamos pegar um biscoitinho pra Dona Sofia. Maria Clara não gosta de biscoito. Será que a Sossô gosta desse daqui, mano? Qual? O redondo ou esse daqui? Tem esse aqui também. Esse é polvilho doce. E agora? Esse aqui? Nossa, mas tá muito caro aqui. Vou levar esse daqui, ó. R$ 6,99. Eu não gosto por causa da casca dele. A casca dele é escura. Eu não gosto. É mais douradinho. É. Olha essa padaria, gente. Que fome. Que fome. Queijo. R$ 5,95. Eu gosto desse daqui. Você gosta, mano? Desse? Pode ser? Vou levar um. Um ou dois? Ó. Não tem um, não tem um. Então, vou levar dois. Vou levar dois. Ai, um creme de cebola. Vê se acha ali. Ó, ali, ó. R$ 3,98. Ó, cebola. Ali. Eu gosto desse. É mais? Aham. É bom. Mas tem uns colóxicos. Da Knorr também é gostoso. É? Olha aqui. Deixa eu ver. É, é assim. Ô, louco. Aqui embaixo. Esse daqui tem queijo, ó. Esse daqui é um pedaço. Esse daqui é o normal, né? É, esse aí é. Ó, esse daqui, ó. Pra fazer... Nossa, pra fazer um caldo. Esse daqui tá bom. Esse daqui é pra fazer carne moída, gente. Bolinho de carne moída. Fica maravilhoso. Hamburguinho também. Tá bom. Você quer fazer caldo? Tem ali, ó. Sopão. Ah, e daqui no ar também é bom. Mas não tem. Macarrão, gente. Olha, a diferença que é do supermercado aqui e do supermercado lá de Bauru, gente. É muita diferença. É bastante diferença. Mas eu vou ter que levar, né? Porque agora eu escolhi fazer as compras nesse mercado. Então agora eu tenho que levar as coisas que tem dentro desse mercado. Não tem jeito. Então vamos levar um espaguetinho. Eu gosto daquele espaguetinho fino. O número 8 ou 9. Deixa eu ver se eu acho que... Eu vou levar esse daqui, ó. 4,49. Deixa eu ver se tem mais fino, gente. Gente, tô achando o bico aqui. Eu agachei pra pegar macarrão. E eu não conseguia levantar. O Eric disse que a idade chegou. Chegou mesmo, gente. Chegou chegando. Meus 32 anos. Chegou chegando. Falei, irmão. 32, véia. Eu não conseguia levantar. Ele teve que me dar a mão. Pelo amor de Deus. Que vergonha. Vamos escolher o molho de tomate. Eu gosto do mais barato. Não me critiquem por gostar do mais barato. Né? Me falaram que não é bom. Mas eu compro, gente. Porque eu tô acostumada. Precisamos levar um ketchup e uma maionese. Você comprou ketchup? Claro. Comprou? E maionese e pegamos, né? Mas pegou. Só isso? Então tá. A gente comprou. Tá gostoso que eu comprei. Você não tem? Tem variedade. Não, não tem. Vegana. Não. Supreme. Não, é aquela coisada que eu comprei ontem. Eu posso assistir. É o melhor. Eu tô melhor. Cadê? Hã? Cadê o Teixeira? Aqui na Costa Gomes. Costa Gomes da Costa. Gomes da Costa. Gomes da Costa. Não é Costa da Gomes. Ai, gente. E agora? Não, eu vou levar esse coqueiro aqui. Porque eu acho que também deve ser bom. Esse, vamos ver. Esse é o tradicional, normal. Porque tem uns que... Aqui, ó. Natural. Eu vou levar pra gente... Pra mim fazer um macarrão, gente. Com atum. Fica bem gostoso. Vou levar. Vou levar dois pra fazer um macarrão bem gostoso. Hum, delícia. Macarrão de sargento. Ai, que delícia. É perfeito. Milho, gente. Tá caro. Nossa. Vocês só vão ouvir isso hoje, né? Quatro e setenta e cinco. Quatro e vinte e nove. Quatro e vinte e nove. Então, mas eu pagava dois. Três e noventa e oito, ó. E eu amo milho. Eu acho que tem uma caixinha em casa. Vou levar só um. Não vou levar, não, gente. Mais que isso. Tinha que comprar daquele ali, ó. Grandão. Eu amo milho. Mas eu vou levar só um. Tá muito caro. A gente tem que reduzir aqui, porque, se não, já viu. Lascou-se. Lascou-se foi tudo. Olha, gente. Tem cápsula aqui, ó. Da maquininha. E a minha acabou. Só que eu queria uma de chocotino. Ai, achei. Aqui é um pino. Que delícia. Quantas vêm, amor? Doze. Ai, que delícia, gente. Vou levar essa daqui. Tem uma de chocotino. Essa daqui, ó. Também é top, né? Hum, que delícia. Essa vem dezesseis. Vou levar uma dessa daqui. Dessa vez. Vou levar essa daqui, gente. Ai, cuidado com o girassol ali, ó. Foi ele aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Aquele girassol ali, ó. É pra prof da Sofia. A Maria Clara vai ficar brava, mas ela tem várias professoras. Não dá pra comprar pra todo mundo, né? Então, Melita. Preciso do Melita 102. Que meu café caiu, né? Vocês viram? Então, preciso do Melita 4,29. Todd tá 30. Mas a Sofia tá tomando com Todd. É, não. Ah, tá sim. Larga a mão. Mas tem um... Ó, vou levar um desse, gente. Marido queria levar daquele. Mas é muito exagero. Tem um pouquinho em casa. Vou levar esse daqui, ó. 16,98. 17 reais. Nesse carro eu não vou levar. Um panetone desse. 3,39. Eu e a Sofia gostam. A Maria Clara gosta de... Chocotone. Chocotone. Gente, 35. Você vai arrumar. Não sei. Então você vai pagar. Eu não. Pelo que eu tenho que pegar. Olha lá. Gente do céu. 35 reais. Não. Nem pensar. Não vamos levar, não. Vamos ver. Vamos levar o do grande do Nescau, né amor? As meninas gostam. Agora esse do Oreo aí é muito caro. Você acha 30 e poucos reais, gente? Maria. Essa mãe não tá deixando eu levar, ó. Não. Eu ia levar pra você, mãe. Muito caro. Você acha que vou acabar com esse leite? 4,98 o leite também. Nós vamos levar desse daqui. Quanto tá o parmalade? 4,95. Então é barato. 4,95. É daquele negocinho de abrir? É? É. Então vai, vamos pegar. Só que a gente lá na pista é mais barato. Calma, mano. Depois nós vamos ter que voltar. Não vai pegar, não. Chega. Tá já. Ó, leite condensado aí não vai levar, não. Leite condenado. Gente. Tá de brincadeira. Mococa. 5,99. Eu não gosto, gente. É muito aguado. É ruim. Não é, não. É bom. É ruim, não. É ruim. É bom. Frimeza. 6,59. 6,98. A época que era 3 e pouquinho, gente. Leite condensado. Até isso. Nossa. Vou levar 2. Segura aqui, amor. Levar 2 unidades. Nossa, caríssimo. Quanto vai levar direito? Tem que levar 2, cara. 3,69. 3,98. Vou levar 2. Viu? Tem que levar 2, cara. Agora tem que pegar o desodorante. O que é isso? Acho que tem que tirar o lorônico. Para belices? É. Ai, ai, ai. Não, tá R$17,00. Esse aqui, ó. R$17,00, gente. Ó, tá R$17,90. Tá na oferta. É... Desodorante. Muito bom. Agora eu preciso achar um para a gente. Será que esse azul aqui é feminino? Acho que não, né? Eu acho que é. Será? Vamos ver. Tá R$17,00 também. Dá para lá. Nossa, acho que vou... Nós vamos pegar 2 igual. Eu gosto desse aqui, amor. Ó, pra você, ó. Invisível, cheira ele para você ver. É perfeito. É uma delícia. Não cheguei esse sim. É gostoso. Esse daqui é... É muito bom esse daí. Não é bom. Hã? É maravilhoso. Nossa. É muito bom. Nós pegamos 2 carrinhos, gente. Trocamos aqui, ó. Porque eu quero colocar produto de limpeza e higiene aqui. Aí ele colocou as coisas de... Ah, de gostosa ali, ó. As coisas de comer ali. Aqui também é, né? Claro, mas é... Não ficou tanto... Não ficou tão misturado quanto estava. Aí a gente separou. Agora eu levo um carrinho. E aí leva o outro. E é isso. Preciso de vanish. Olha esse. 35,00. 10,79. Gente, vou levar um desse daqui, ó. Nossa. É vida isso daqui. É vida. É caro. É caro. Mas é muito bom. Muito mesmo. Agora eu vou escolher aqui, ó. Olha, tá mesmo. No central tá 33 reais. O homo. 26. É aqui mesmo que eu vou comprar. O que a gente gosta é de oferta. Cife. Precisa levar um cife. Nossa, que caro. Lá no... No açaí. Tava nove e pouquinho o cife cremoso. Aqui, ó. 11,39. 11,39? Então... Oferta, ó. Aham. 11,39, meninos. A gente vai levar um desse. Eu gosto pra lavar o banheiro box. Pra... Limpar os calçados também, gente. Fica a dica aí, tá? Tênis. Tudo que vocês quiserem limpar, o cife é maravilhoso. Olha, gente. E o menor tá 20 reais. Lá na cidade... Na minha cidade tá mais caro. Tá 32,90. O grande, esse daqui... Não sei o valor. Mas deve tá uns 28, 30 reais. Agora... Tem que ver o detergente. Detergente anda caro também, né, gente? Mas... 2,35 IP. Eu gosto do IP ou do Limpol. Mas... Limpol não, gente. Minuano. Minuano tá 2,19. O Limpol tá 2,25. E... 2,35 IP. Então eu vou levar Minuano, mas... Só tem do amarelinho. Vou levar ele mesmo. Vou levar uns 6. 6, 7 unidades. Peraí. Vamos organizar aqui. De qual que você gosta, Gui? O quê? Eu gosto do Downy. Do azul. Roxo não. Roxo me dá alergia. Ó, pode ser aquele grandão lá. Ó, 28 lá em cima. Esse? É. 28,90. 28,90. Ele é maravilhoso. Obrigado. Deixa eu colocar aqui os detergentes. Tô casado. Aí a gente leva um dele. Ah, engraçadinho. Ainda bem que você sabe, né? Que você é casado, né? Qual é a minha aliança? Cadê? Cadê essa aliança? Só tô vendo... Só tô vendo os dedos. Ô, gente. Fala pra ele aí, ó. Que ele tem que me dar uma aliança, ó. Porque faz 15 anos que a gente tá casado, ó. Eu não tenho aliança. Eu não tenho. Nunca ganhei uma aliança. Tô quebrado. Então, fala pra ele, ó. Fica a dica aí, ó. Pede ele em casamento e casa logo, homem. Ô, louco. Fica aí se enrolando. É, buchinha, gente. Vamos lá. Tem da qual eu gosto? Tem. Daqui, ó. Da laranja. Mês passado eu levei três pacotes, né? Mas esse mês eu vou levar só um pacote, porque aqui é diferente o preço. Não é igual. E eu preciso levar um bom bril também. Porque eu tenho uns negocinho lá pra limpar e precisa de bom bril. Então a gente vai levar um. Agora, gente, vou levar uma cervejinha pro marido, porque ele merece. Ele merece. Olha que bonitinho essa. Olha que bonitinho essa. Que fofa. Essa daqui é de 269 ml. Olha que bonitinho, amor. Vou levar uma cervejinha dessa pra você, que você merece. Tá? Ó. Ó, pegou com as duas mãos. Leva da maior. Nem fez questão. Vamos ver a maior. A maior também tá 4,69. Tá levando 36. Comprando 36, pague 4,69. Tá? Vai sair 40 e... Ixi, gente, sou ruim de conta. Pega um desse. Esse. 17. 17. Eu acho que é o mais em conta. Vamos ver aqui mesmo. Gente, vamos levar um cheirinho desse? Fica bem gostosinho, né? O banheiro. O pato eu não vou levar, porque eu tenho ainda, acho que, 4 unidades. Pra colocar lá no sanitário. Mas esse daqui, ó. Fica uma delícia o cheirinho no banheiro. Eu levei da outra vez desse daqui, ó. De lavanda. Mas dessa vez eu tô pensando em levar esse daqui, ó. De cheirinho de fruta, nuvens. Vou levar um desse pra experimentar. Tá 17 e alguma coisa. 17,75. Agora, aqui. Vamos ver o que eu preciso. Água sanitária a gente comprou hoje no mercadinho. Um pato. Precisava de um pato. Vamos ver o pato. 12,98 de lavanda. O meu tava acabando. Koala, eu preciso de um pra casa. Lá no açaí, eu paguei 6,90, né? Falei pra vocês que aqui era mais caro? 14 reais. Aqui. Dá pra levar dois. Vou levar um desse daqui, ó. Ai, que delícia! Olha o que eu vou fazer. 20 reais e 80. A gente vai trocar e vai levar esse daqui, ó. Que vem duas... Ah, daí vem duas unidades do pequeno. É, mas dá um quilo. Olha, leva esse. 20 reais. Aquele outro tá quase, né, gente? Quase 20. Ele vai levar esse. Tá 26. 26, né? Leva esse daqui, ó. 20 reais. Gente, essa máscara aqui, ó. É perfeita. Eu uso. Ela tá até mais barata aqui, ó. Esse daqui é restauração. Eu acho que é a mesma, não lembro. Tá barato. Ah, não. Mesmo preço, ó. 28,90. É isso mesmo. Sabonitinho íntimo. Não vou levar, porque eu comprei esses dias. Aqui também. Protetor. Agora, shampoo. Preciso levar. Porque o nosso acabou. Mas eu não sei se eu levo... Qual marca eu levo dessa vez. Eu tô usando o Pantene. Ele é muito bom. Ó, tem esse restauração. Esse hidratação é bem gostoso. Mas só tem condicionador. Vamos ver se a gente acha o shampoo. Olha só a misturinha. Tenho esse daqui também, gente. Que é bom pra pentear. Mas e agora? O shampoo. Só tem esse aqui, ó. Restauração. E eu gosto desse daqui, ó. De hidratação. E agora? Tem aqui, ó. Condicionador. Tá no meio só o condicionador. Cadê o shampoo? Sumiu? Ah, eu achei esse, ó. Eu achei não. O Elton achou. Shampoo. Vou levar um desse? Eu achei legal esse daqui, ó. Mas ele é um pré-shampoo. É um pré-shampoo. Você usa antes de usar o shampoo. Eu acho que é isso. Né? Pré-shampoo? Eu acho. Sei lá. Ou é... Não, é... Pó seria depois, né? Só é pré, antes de usar o shampoo. Agora que eu achei esse liso. Vamos levar o liso também. Ui, o condicionador, né, gente? Caiu tudo aqui, meu Deus. Ai, ai, ai. Chegar com o shampoo e o condicionador destruído em casa. Ó os perrengues que a gente faz. Gravando vídeo. É isso. Lústria móveis. Qual que é o mais cheirosinho? Um destaque, né? Do amarelinho ali? Não, eu sempre gostei do outro. Do Lústria móveis? Qual? Poliflor? Esse? Esse? Tá... Nossa, mas esse daqui tá muito caro. Não vou levar esse daqui, não, ó. Tá R$11,30. Esse daqui tá R$8,59. Vou levar esse daqui. Olha, gente, que delícia. Cook de prestígio. Nossa, isso é muito gostoso. Nunca come. Ai, vou levar dois negocinhos desse. E esse daqui? Cook com recheio de avelã. Hum, delícia. Olha, gente, cheia a batata. 200 gramas por R$11,50. A gente vai levar. Peguei também alguns salgadinhos ali. Tava na promoção. Peguei também bolacha. A wafer. Tava R$2,98. A da Todd. E da Balduco tava, acho que, R$3,98. Tais bonitinhas? R$10,98. Uma nutelinha. Peguei também. Torcida, que eu amo, mas aqui não tem daquele pacotão, que eu falei que dessa vez eu ia comprar mais, mas... Levar dessa mesmo, né? Achei aqui o filézinho de sassônia. Aqui, ó. Já tá a dia. Vou levar dois pacotinhos também. Que a gente gosta. Acho que de frango é isso. A farofa que eu gosto. Vou levar um pacotinho. Um suquinho de uva. Nossa, só acima de R$12,98. Saiu R$98,98. Ó. R$8,98,00. 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 Já só R$4,98,00. Não, esse aqui. Não, não sei. Aí vai, tá assim. Eu gosto desse. Será que é bom? Acho que ele é azedo, né? O que que ele é? Sei lá. Esse pink, ele... Ahn? Não sei o que ele é. Não sei o que ele é. Não sei o que ele é. I'd rather be with you Than someone I don't know Now it's like living Into separate worlds Come on back to me Say that you won't go I can't go without you And I wanna hold you close Say that you won't go Say that you won't go Say that you won't go Lindona, já finalizamos nossa compra Graças a Deus Gente, como a gente resolveu vir à noite Olha só o estacionamento do supermercado Tem quase ninguém Só a gente mesmo Meu Deus Tem alguns carros aqui Mas bem pouco E a gente tá guardando As compras dentro Do carro A gente não, né? O marido tá guardando Porque eu tô com o meu pé Latejando, gente Meu Deus Andei bastante E olha só A pessoa Não tirou a bicicleta Da Sofia Tem calçado meu Ali dentro do porta-mala Tem algumas roupas também Tomara que caiba tudo Lindonas Lindonas Já chegamos em casa Já organizamos tudo também Aqui em cima do balcão E eu vou mostrar pra vocês A nossa comprinha do mês, tá? Essa compra é do mês de outubro Já tá no meio de outubro, né, gente? Mas só agora A gente conseguiu ir no mercado Comprar o que a gente precisava Tem bastante coisa aqui Que eu não comprei Porém eu tenho ainda em casa Como arroz, feijão Tenho já bastante coisinhas Então o que não tem aqui É porque eu já tenho Aqui no meu armário, tá? Então vou mostrar pra vocês A gente comprou duas caixas de leite Tem uma aqui E uma ali, ó Aqui atrás Compramos duas Também, gente Comprei essa jarra Aqui, ó De suco Linda também Comprei ela E Começando aqui, ó Comprei esse pão De forma Tá? Gente Um absurdo Supermercado Tá tudo muito caro E a gente decidiu Ir no mercado Aqui, né Do lado da nossa cidade Então A gente assustou com os preços Viu? Dá uma diferença boa Do açaí atacadista Dá uma diferença bem boa Mas Também não sei, né, gente? Pode ser que lá Tenha subido também Os valores Mostrei pra vocês No supermercado O valor de cada item E agora Vou mostrar, então Os itens Que a gente realmente trouxe Então foi o pão de forma Macarrão Eu peguei só Dois pacotes De macarrão Eu achei, assim Super caro É... Aí eu comprei Esse pene E também Um espaguetinho Trouxe aqui Esses dois pacotinhos De cookie Pras crianças É... Alguns salgadinhos Que elas gostam É... Trouxe aqui também, gente Ó, dois queijos ralados O meu já tinha terminado Daí a gente pegou dois Uma batata palha Essa extra fina Eu não vi, gente Que era extra fina Eu não li Na hora de comprar Eu queria a batata normal Mas... Tudo bem Comprei essa caixa aqui, ó De sucrilhos De um quilo É... A Maria Clara gosta bastante Pra tomar de café da manhã Pra ir pra escola Antes de ir pra escola, né? Aqui tem um Todd Um Todd grandão também Um suco Esse de uva Uma maionese Realmente Tamanho família Um requeijão Da Vigor Uma Nutella Comprei também atum, gente Pra fazer macarrão Com atum Quero fazer uma macarronada É... Açúcar Que esse mês, gente Eu usei açúcar Eu ando agora fazendo Pipoca doce E aí eu acabo Com a minha açúcar E aí já aproveitei E comprei dois pacotinhos, ó Dois quilos de açúcar Comprei também Um pacote de Farinha de trigo Eu tenho uma ainda Aí eu comprei Outro pacote Uma margarina Dessa da Qualy Uma lata de milho Que eu mostrei pra vocês Lá no mercado, né, gente? Que o milho Tá caríssimo O Afer Comprei duas de Todd Da marca Todd, né? De chocolate E essa daqui, ó Que ela é mista, né, gente? Ela é de cookie Uma manteiga Com sal Da frimeza Dois leite condensado Tá tudo um absurdo Tá tudo um absurdo, né, gente? Então tudo que a gente comprava de Por exemplo, eu gostava de comprar quatro leite condensado Hoje eu compro dois Porque tá tudo muito caro Então a gente vai comprando conforme vai precisando Dois cremes de leite Quatro Todd Torcida Aqui no Confiança Não tem aquele de pacotão Igual tem lá no açaí Então eu comprei seis pacotinhos Porque eu como Muita torcida, gente Eu adoro Torcida Pegamos também um creme de cebola Uma farofa caseira Pra quem gosta de farofa Gosta de comer com comida Gente, essa farofa aqui Ela é maravilhosa Ela é meia temperadinha Olha só Pensa na delícia Você nunca mais vai comprar aquela farofa de churrasco Pra comer com comida Só com churrasco mesmo Porque essa daqui É de comer com comida, gente Eu amo E olha só Ela é sem aromatizantes Sem conservantes E sem corantes Topíssima essa farofa Bem gostosa Aí peguei aqui alguns pacotinhos de suco Um pacotinho de chiclete Comprei também duas Dois joguinhos de caneta Um pra mim e um pra Maria Clara Que agora eu tô usando muita caneta Comprei também esses dois chamitinho Suquinho uva Molho de tomate Comprei esse daqui, ó Tradicional da predileta Comprei acho que umas seis unidades Panetone Achei esse panetone aqui mais em conta Eu acho que tava doze e alguma coisa Treze e alguma coisa Trouxe esse Esse kit aqui, ó De bis Tava dezesseis reais Uma amandita Eu adoro esse daqui, gente É bem gostosinho Dois óleo O óleo tava sete e pouquinho Tá mais em conta, né? Mas já teve mais caro A caixa de leite Trouxe o melita Pra não acontecer aquilo Que aconteceu com o meu café Né? Porque daí eu não precisava Ficar com as duas mãos ocupadas Então trouxe o melita Também cápsula De alpino Eu acho que deve ser gostosa Nunca provei Mas a gente vai provar O que mais? Trouxe aqui energético Que eu gosto Desse aqui de açaí Só trouxe dois Moranguinho Cheiro verde picadinho Eu vou congelar, gente E aí eu uso Ele Congelado Aí dura muito mais Mas dá também Pra manter ele na geladeira, né? Mas como eu não uso tudo isso É bem difícil eu usar Cheiro verde Então eu congelo Achei esses docinhos aqui, ó De goiabinha Mini goiabinha E aí eu comprei, gente É tipo umas bolachinhas Que eu comprei pras meninas Elas gostam de goiabinha E aí eu trouxe pra experimentar É um pouquinho caro Mas eu acho que deve ser gostoso Trouxe aqui um Yakult Um danone Desse grandão aqui Um leite fermentado, né? Do grande também O wafer Aquele wafer, né, gente? Formato de wafer Pão de queijo Que eu mostrei lá no mercado Eu trouxe Não sei se é gostoso Mas deve ser Um fardinho de mini coca Um copinho Esse daqui eu vou levar lá Pra casa da minha mãe Amanhã Que a gente sempre vai lá Sempre esquece de levar copo Aí eu vou levar Pra Pra gente usar lá No final de semana Comprei também temperinho, ó De galinha Caldo de galinha Caldo de carne Que às vezes a gente vai fazer Uma comida, né? E precisa de um caldo De galinha ou de carne E o meu tinha acabado Trouxe aqui esse fardinho também De cerveja É... Pro marido E de quitanda, gente? Eu peguei pouquíssimas coisas Só batata Cebola Pepino Japonês Cenoura E alho Depois eu compro aqui na minha cidade Não quis comprar lá Porque tava... Além de tá caro É... Eu não gosto de comprar Muita coisa Porque a gente não é De comer tanta fruta Então Eu compro só de vez em quando Não compro sempre E tem também Algumas coisas aqui em casa Então Agora eu vou falar pra vocês O que eu trouxe De higiene pessoal E de Produto de limpeza E depois o de congelador, tá? Que são as carnes brancas Trouxe sabonete Esse da Nive Aqui, ó Que a gente gosta bastante Adorei esse cheirinho aqui, ó De erva doce, gente Bem gostosinho Trouxe, acho que seis Trouxe também esse cheirinho aqui Pro banheiro Sabonetinho pra Sofia Shampoo Pantene Esse livro Liso extremo aqui, ó Achei o shampoo, né? E o condicionador Do mesmo Dois desodorantes Desse grandão, ó Bem grandão Tava na promoção Esse pacotão aqui, ó De papel higiênico Da Personal E agora De limpeza Foi Um lustra móveis Da Destaque Tava caríssimo também, gente Nove reais Um pato Que eu gosto Também um sif Um coala Um amaciante Desse grandão Um homo Um vênish Um bombril Um pacote de Scott Bright Seis unidades de detergente minuano Foi isso, gente Não comprei muita coisa Eu acho Que a compra do mês passado Eu comprei Muito mais coisa E ficou quase o mesmo valor Então Eu acho que ainda Compensa Ir pra fora Fazer compra Aí aqui, ó É as coisas de congelador Que é Big chicken De queijo Esses nuggets aqui É bem gostosinho, né? Gente É tão prático Eu adoro fazer ele Porque eu e as meninas Comem A gente gosta A gente não tem Muita frescura Com mistura, não Filézinho de sassame A gente gosta bastante E também é prático Sobrecoxa Comprei também Dois pacotes sobrecoxa Adoro fazer sobrecoxa Assada Com batata Batata palito Pra fritar Um pacote De dois quilos E um pacote De pão de queijo Foi isso Gente Foi só Essas coisas Eu vou mostrar A notinha pra vocês Vou falar sobre O valor Gente Achei a notinha Ali na minha bolsa Tá toda Amassada Mas Vou mostrar aqui Pra vocês Ó Ficou bem grandona A notinha Até parece que é Muita coisa Mas não é muita coisa não É As unidades, né? Das coisas Que faz volume Mas olha só, gente Ficou no valor De 1.186,86 reais Foi esse o valor Dessas coisinhas, gente Não foi Muita coisa E eu falei pra vocês Eu não comprei o grosso, né? Arroz Feijão Geralmente a gente compra Dois pacotes de arroz Uns dois pacotes Três pacotes de feijão E dessa vez Eu não comprei Arroz Feijão Muito macarrão Sempre eu compro, né? Quatro, cinco macarrão Então, nessa vez Foi bem, assim É Mais o O básico, né, gente? Assim Em quantidades Eu quero dizer Aí conforme for Acabando A gente vai buscando Durante a semana Né? A gente vai buscando Aos pouquinhos no mercado Mas é praticamente isso Espero que vocês Tenham gostado De acompanhar a gente Lá no mercado de ter visto aí a nossa compra do mês, mais um mês, graças a Deus, somente gratidão a Deus por isso, né, pelo meu trabalho e por conseguir, né, gente, colocar as nossas compras mais um mês aqui na nossa mesa, graças a Deus então é isso, lindonas depois eu venho aqui falar um tchau pra vocês lindonas e eu vim aqui finalizar esse vídeo com vocês, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje tá, gente, se Deus quiser, logo logo eu posto a parte dois, tá, desse vídeo que é organizando as compras do mês, organizando a casa trazendo vídeo aqui bem gostoso pra vocês acompanharem, tá bom e não se esqueça de ir lá no cantinho da Tiara, tá, gente, ela tá super ansiosa, aguardando vocês por lá, certo, então vou ficando por aqui, um super beijo e até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser, um super beijo tchau tchau Tchau!